Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O Bem Supremo Além do Bem e do Mal Pergunta Existe diferença entre felicidade e paz interior? Resposta Existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Pergunta Há possibilidade de só atrairmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude e o nosso pensamento forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? Resposta Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego. E lhes deu profundidade, humildade e compaixão, fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, ou abre aspas bem, fecha aspas, ou abre aspas mal, fecha aspas, deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo, que inclui o abre aspas mal, fecha aspas. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro dos Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso, quando, abre aspas, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, fecha aspas. Pergunta Isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Resposta Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é, apenas isso. Essa, abre aspas, permissão para ser, fecha aspas, nos transporta para além da mente, com os seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível, mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser. Isso é a paz interior. O bem que não tem opositores. Pergunta E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito, como posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo? Resposta Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para, abre aspas, agir, fecha aspas, como medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Abre aspas Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, Pois, o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades? Fecha aspas Isso foi escrito há dois mil anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma alta carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal, a transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como o mal é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como o mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um passado silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência, sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Abre colchete. Nota da ledura. O autor sugere, nesse momento, uma pausa para a reflexão. Fecha colchete. O fim dos dramas em sua vida. Pergunta. Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de abre aspas má, fecha aspas, da perspectiva da consciência comum? Resposta. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós. Ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso, às vezes, como abre aspas, drama, fecha aspas. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim não se criará um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Abre aspas. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Fecha aspas. Diz um curso em milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. A impermanência e os ciclos da vida. Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa, abre aspas, má, fecha aspas. Ele simplesmente é. Ao permitir o, abre aspas, existir, fecha aspas, de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade plena e estável, uma alegria sem motivo, que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma, existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que as coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegarmos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, isso significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para a realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo ou passado por alguma perda profunda ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas abrem aspas fracassam fecha aspas mais cedo ou mais tarde e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não deve se identificar com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à sua situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar algum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Abre aspas. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Fecha aspas. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos, que foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância. a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente a luz, que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.